Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de SSX, é o seguinte né galera, vamos fazer mais uma missãozinha aqui, Monster Meier, acho que é melhor né, vamos embrasar cara nessa série aí que já tá, não tá pra terminar ainda cara, como eu falei no vídeo anterior que ainda tá, tá nos episódios finais aí, mas, provavelmente pra terminar lá, no episódio 27, 28, ou até mesmo no 30 cara, vai demorar bastante ainda cara, eu tenho dois levels, não, só um level eu vou passar ainda né, o nível Legend são apenas 3 missões, é, mas ainda tem esse nível Pro ainda que eu tô, aí depois desse nível vem o Pro Master ainda né, o Legend ainda vai ser a parte final, a sério, mas, eu tenho o Pro Master ainda cara, vai demorar um pouco, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mesmo, Tente fazer isso né, porque, acho que pra chegar no Legend, acho que tem que fazer todas as missões, a gente não fez ainda né, nossa, tem que fazer 40 Monstros, velho Você tá legacy? 10, 1, 2, 3ค, 3, 1, 2abetos que tem que fazer, seyy tá chegar 40 velho 3, 4, 5 Boa! Vou acelerar essa pasta, tá galera? É melhor Beleza? Galera, começaram a soltar bombinhas, velho, ah tá, calma Que engraçado que de dias as coisas não acontecem, né, velho? Quando chega de tarde eu não vou gravar ver essas crianças, velho Fica enchendo o saco na rua, meu pai fica batendo na árvore É uma loucura danada, mano Acho que até dá raiva um pouco, né Mas tá aí, cara Inclusive eu vou fazer a primeira missão Fazer aquela corridinha ali agora, né Dá uma embrasada logo, daí a gente Tem um pouco de hype aí pra evoluir nosso Nosso carinha aí, né Uma vez Beleza Depois tem esse, né Esse aqui, parece ser um pouco curto Se não for curto é aquele de De quatro rounds então, né Ou acho que aquele de quatro rounds é bem da hora, velho Ah, esse mesmo, hein, cara Certeza que é o de quatro rounds Vamo lá então Será que é bem da hora, né Deixa os caras no chinelo já, dane-se, mano Quero voltar por baixo, né, que é o melhor Pega uma distância do caraca, mano 300 metros já Nossa, já chegaram já Beleza Eita Pega, mano Não trava aí não, rapaz Não perdeu tempo não Tira aquela foto Ah, vendeu com o seu amor Tá bom Vacilar não, os caras não estão chegando Inclusive eu tenho aqui, ó Se eu não tava no primeiro ainda, esse cara tava na minha frente ainda mais Vai embora Isso dura muito Nossa Nossa Não, não é aquele de quatro rounds não, galera Acho que era aquele de quatro rounds, mas não é não Opa, Nuru, passa o caminho aqui Pô, rapaz Vamo lá Se fosse quatro rounds, acabaria aqui, ó Ah, mano, pô Tô muito ruim hoje, hein Ah, mano, pô Tô muito ruim hoje, hein Boa Estava chegando, pô Com um Uma, uma distorram padrão, eu já perdi quilometragem pra caraca, não Hum Nossa, voa, vou travar o jogo aí, 3, 2, nossa, vou travar Não perde tempo não velho, vai travar Não velho, se eu tivesse nem vindo aqui Por cima mesmo velho, vamos embora Ah velho, no finalzinho os cara vieram O poder só faz por causa disso No finalzinho os cara passam Não sei todos os atalhos dessa fase Vai Ah, o cara me empurrou Bosta Não, o cara me empurrou velho, sacanagem O cara vai me passar no final ali Vai, 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 dá tempo, dá tempo Não, bate não Ah, deu mole Pô, finalzinho ali embaixo que vou cair aqui na hora Posso ferrar mano Vamos dar cara Pô, dessa fase o cara diz mano Finalzinho a gente vai ficar muito escutado ali cara Vai cortar um caminho não sei de onde E essa outra fase pelo menos Uma fase merda aí Vamos lá então Tchau 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 Cai toda hora Pera aí mano, tô travando demais isso mesmo Beleza Nossa, tem segundo eu nem tô vendo cara Que isso cara Beleza, passou Ah, agora acabou o monstro Ah, vamos bater aonde mano, tu já bate Porra Tem como ficar parando, então eu sei o que fazer, tu ligado Vou ficar parando pra ficar subindo corrimão não, corrimão da boa distância mas Tem como subir na velocidade, olha Ele bate sempre cara Vai tomar raiva disso Pô e se eu ficar na neve eu vou perder Pô Pô, perdi mais pra caraca Eu tô aqui no turbo, olha, estourando meu dedo no quadrado aqui ó Turbo direto Eu não consigo me distanciar do cara velho Eu não sei o que fazer, tá ligado Eu não sei o que fazer, tá ligado? Ah mano, passa de 140 Passou agora Eu não consigo me distanciar não, cara Olha lá Eu não consigo me distanciar não, cara Sempre Intimo, mano Contido no turbo ainda velho Muito roubado que ele nem usou turbo Vamos por ali não Deixa eu ver aquela hora Ele começou a ascensão dos caras ali Vai embora Não faz, você pode bugar não velho Putz, chegando ali é bem a parte importante Ah, não acredito, cara Já era, já era Já era, já era Pô É só rampar aqui e pronto Já tava feito já, cara Mano, cadê meu burro? Tá boa Ah, olha lá Vem voltar pra quê, mano? Pô Muito roubado isso, cara Se eu ganhar vai ser uma cagada ainda Sai da árvore, mano Sai da árvore, cara Sai da árvore, cara Ganhando já vai... Cagada, cagada, mano Só consegui ganhar Em segundo? Como que eu fiquei em segundo, cara? Tá no primeiro ali Ah, velho, fala sério, mano Pô, atualiza se dei direito Pô, mostrei, mostrei que tá em primeiro ali Ganhei por 35 metros do cara, velho Ah, velho, fala sério, mano Tch Pô, não falizo direito não, cara Pô, mostrou que tá em primeiro ali, cara Qual foi? Final... Round final agora, cara Deixa eu ganhar agora o dano-se Ó, corrida chata Eu gostei não, velho Ó, vou aqui por cima, né, ó Vou aqui pra cima, né, ó Dano-se, cara, com o atacar a mim Ih, liga também Fazer do meu próprio jeito Finalmente peguei esse dinheiro, hein Tava na hora já Tem até lá Tchau 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 vamo lá essa daí mano, boa, tem um caminho da hora ainda nossa, nada radical nossa, era só fazer isso então, cara eu tava dando mal ali só pelo caminho normal vi de várias milimetragens por causa disso cortou o caminho no início, me ferrei vamo lá então 420 metros por causa do início então, me ferrei tudo e avante tudo e avante nossa, pra 140 metros de diferença agora é super vantagem realmente ah não, véi pô ah, ruim que a fase do renderizou me ferrou ali, véi porque tem várias quilometragens anda, mano não sabia 300 metros aqui pelo meio ali pelo menos, né tá bom, véi acabou o tubo, véi vai, 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 mano quase 300 metros, véi você tá com uma chance pra eu ganhar ainda, véi não, mano, pô, não cai, mano o finalzinho é o terror, cara vamo lá, ó vamo lá bom, já ganhei, mas o cara sabe o que eu vou conseguir ganhar o campeonato se for o mesmo cara que ganhou o... não, eu consegui ganhar ainda vou com sufoco, véi caraca super difícil isso daí, mano mas tá bom, véi tá valendo 250 mil, né tudo isso só das patrocinadoras eu ganhei 50k ali, ó e o campeonato eu ganhei 200k, né dinheiro pego na fase eu ganhei 2 mil ai ai quigésimo terceiro ali e aí já tamo chegando no topo vamos fazer uns loopstyle agora, cara sedento ah não, galera, não vai dar tempo mais não falta um minuto pra começar o jogo aqui do Real Madrid ou Real Madrid, sei lá quem vai jogar hoje? Real Madrid ou... o Bayern, né acho que é o Bayern, né, véi o Bayern é o Atlético de Madrid então é isso aí, cara ficando por aqui, espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o seu like favorito e é isso aí, cara é nóis foi no próximo... no próximo episódio eu vou dar uma embrasada, véi eu viro pra vocês eu viro pra vocês e aí eu viro pra vocês